Mano, o D6 escapa não matou o cara. Agora caiu. E aí, Dane? Sabe o meu? Seu bem? Desce. Boa! Eu paguei mais de 10 farão na minha nave nova. Nossa senhora, eu nem me pinto. Pertei comigo. Olha aqui a cara comigo. Eu vou ver. Eu morro no peito daqui. Eu morro no peito daqui. Eu morro no peito. Então, se você tem algo pra dizer, agora é a você falar. Eu morro no peito daqui. Eu vou voltar Eu vou voltar Cadê ele? Tudo sempre volta pra mim Foi assim que eu afei Eu vou voltar Eu vou voltar E vou voltar o que ocorri A luz da lua na noite mais escura Entra no meu quarto e tenta me encontrar A tristeza ela sempre vem Do que agora só pra me condenar Que ela verá Eu vou voltar prisão Ela sabe meu nome Ele sabe meu nome Sabe meu nome Rádio Seria её L Essa Com speakers Vou botar sua Rádio Não é nada? É o B1? É o C1? 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 E aí, eu acho. Tudo bem? Boa, né? Boa!